Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e olha o que nós vamos fazer hoje. Essa maravilha de máscara. Então, eu vou ensinar a fazer o molde tamanho G passo a passo, mas já está disponível aqui embaixo em PDF os tamanhos P, M, G e GG. Aí vocês imprimem o tamanho que vocês desejarem, tá bom? Nós temos o grupo Lulamper Moldes, o link também está aqui abaixo, basta clicar nesse link, está escrito assim, link para o grupo Lulamper. O link dos moldes está assim, link para baixar os moldes em PDF também. E pede participação que eu aprovo. Mas se inscreva no meu canal, porque esse grupo é para os inscritos no meu canal. Mas se você não quer participar do grupo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, tá bom? Muito obrigada aos meus seguidores, um grande beijo para vocês. Não esqueçam de me seguir no Instagram e ver minhas redes sociais, que está aqui abaixo também. Então, um grande beijo para vocês e vamos começar. Vocês vão cortar um retângulo de 13 por 17 centímetros. 13 por 17 centímetros. Aqui a parte do nariz vai entrar 3 centímetros. E aqui vai descer 7 centímetros. Aqui na lateral vai descer 2 centímetros e meio. E nós vamos fazer isso. Fazer essa ligação dos 3 até os 7 centímetros, onde eu marquei. Encontra o meio. Que deu 7 e meio, então é 3 e 75. Sobe. Meio centímetro. Só é fazer isso aqui, ó. Arredondar. Se é difícil para você, usa essa tampa do pote de margarina de 500 gramas e coloca assim, ó. Risca até o meio. Aí vai ajeitando e risca novamente. Dá certinho, ó. Tá? Então, aonde eu marquei os 3 e aqui 2 e meio, eu vou também fazer um risco. Pronto. Daqui dos 3 pra cá, eu vou descer 4 centímetros e meio. E vou descer aqui 1 centímetro e meio. E vou fazer isso aqui. Marcar aqui até esses 2 e meio, né? E vamos só fazer uma curvinha aqui para tirar essa pontinha. Como sempre eu faço. Tá? Tá? Agora, vamos aqui, na parte do queixo. Vamos marcar 7 centímetros. Daqui pra cá. Aqui embaixo, vamos marcar 4 centímetros. Vamos fazer isso aqui. Fez isso, vamos encontrar o meio. Aqui deu 8. Vamos marcar 4, que é a metade. E vamos aqui subir meio centímetro. E faz a mesma coisa. Mesma marcação. Tá? E a mesma daqui. Agora, vamos... Aqui. Pra cima, vamos subir 2 centímetros e meio. 2 centímetros e meio. E vamos marcar. Da onde eu marquei 4... Pra 2 e meio. Ok? Agora, vamos fazer as marcações... Pra... Fazer as pregas. Aqui tem 12. Daqui, olha. Pra cá tem 12. Então, a metade é 6, que é o meio. Aqui é o meio. Meio. Você vai marcar... Aqui, pra cima. 1 centímetro. E de 1 centímetro... Pra cá, 2 centímetros. E do meio... Pra cá, que é a parte do queixo... Vai medir 1 centímetro e meio. Pronto. Gente, essas marcações aqui... É uma base que eu tô dando... Do que eu faço, tá? Agora, vamos cortar. O molde está pronto. Tamanho... G. Gente, olha o molde. Vamos... Eu tô usando o tricolinho de algodão, tá? Vamos posicionar, riscar... Em toda a volta e cortar. Cortou, você vai... Fazer as marcações. Essas marcações aqui, você vai fazer do lado direito do tecido. Olha aqui. Lado direito e lado direito. E eu fiz as marcações já. Tá? Essas pregas têm que ficar pra baixo. Aqui... É o meio. Então, eu vou pegar essa primeira marcação de 1 centímetro, depois do meio, e fazer isso. Essa primeira marcação, depois... Aqui é o meio, e aqui é aquela marcação de 1 centímetro. Eu vou e trago até aqui no meio. Faço isso. Essa outra, que é de 2,5... Eu também pego aqui... Olha. Dou uma brincadinha... E vou trazer... Vou mostrar pra vocês direitinho. Observa aqui. Aqui é o meio. Peguei esse 1 centímetro, trouxe até aqui o meio. Aí, eu peguei esse de 2 centímetros... E trouxe até aqui. Agora, até aqui é aonde, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Eu trago essa aqui até nesse limite... Aonde eu dobrei esse 1 centímetro do meio. Fica assim. Olha como é que fica. Tá? Agora, eu vou pegar esse aqui... Também esse de 1 centímetro e meio. Vim cá... E trazer até aqui. Olha aqui, como é que fica. Assim, olha. Sempre no limite, né? Dessa daqui, ó. Pra não passar por cima da outra prega. Fica assim, ó. Aí, passar uma costura... Aqui. Tá? Isso aqui eu vou fazer em todas as peças. Um detalhe. Observe que aqui eu tô com o lado direito... E as pregas... Fica pra baixo. A mesma coisa vocês tem que fazer aqui no outro lado. Tá? Aqui vocês vão fazer, olha. Pegar esse aqui também de 1 centímetro... Vim até o meio. As pregas estão vindo pra baixo. Esse de 2 centímetros... Vim até aqui do jeito que eu ensinei. E esse aqui do 1 centímetro e meio... Pegar também, vim cá e trazer até aqui. Aonde tem essa outra prega. Tá? Isso aí eu vou ajeitar direitinho. Eu tô só mostrando pra vocês, tá? Como tem que ficar. Ok? Aí, eu vou passar uma costura aqui. Vou fazer isso em todas as 4 peças. Pra gente dar continuidade, tá bom? Gente... Costurei... Aqui, olha. Passei um pouquinho a ferro... As pregas. Nas duas partes. Tá? Aqui, eu já passei a costura, juntando, olha. As duas partes. E cortei, que eu sempre deixo. Eu pus um pezinho de máquina, sempre. O pezinho da minha máquina é 0,75. E depois eu corto deixando meio centímetro só de folga. Tá? Então, agora nós vamos fazer isso. Ah, outro detalhe. Como eu falei pra vocês, que essa foi a base que eu dei pra fazer essas pregas. Mas vocês fazem... Pode fazer também as pregas de um outro jeito, né? Com outro tamanho. Desde que isso aqui fique 7 centímetros. Tá? Tem que ficar essa largura aqui de 7 centímetros, tá? Então, agora vamos fazer isso. Pegar direito com direito. Aqui. Olha, eu sempre coloco uma costurinha pro lado e a outra pro outro. Aqui. Fazer a mesma coisa desse aqui, olha. Se eu deixei por esse lado, eu vou deixar também esse lado, a parte do queixo. E vou... São dicas que eu tô dando pra vocês, tá? Que é do jeito que eu faço minhas peças. Agora, nós vamos passar um pezinho de máquina aqui na parte do queixo e na parte do nariz. Pezinho de máquina. Depois, eu vou desvirar essa peça. Isso aqui vão ficar abertas essas duas laterais. Tá? Eu vou desvirar, passar ferro e rebater a costura, como eu sempre faço. Costurinha rente. Então, vamos lá pra máquina. Agora que eu vou mostrar como é que eu vou fazer essa costura aqui. Tá? Gente, pezinho de máquina, né? Pezinho da máquina 075. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vamos lá. Gente, desvirei, passei aquela costurinha rente que eu sempre faço, né? Nas duas embaixo e aqui em cima. Queixo e na parte do nariz. Eu vou já explicar pra vocês o que é isso aqui. Pra fazer esse acabamento para o elástico, vocês vão precisar cortar duas peças de 10... Por sete centímetros. Elástico. Eu tô usando o número seis. Vinte e três centímetros. Vinte e três. As duas peças. Então, agora observe o que eu vou fazer aqui. Aqui eu passei um zigue-zague, vocês podem também passar uma costurinha reta só pra juntar, né? As duas partes aqui das pregas. Aí vocês vão encontrar o meio dessa pecinha aqui. Olha, aqui é dez e aqui é sete. Então, vocês vão dobrar na posição de dez. Encontrou o meio? Coloca aqui também meio com meio. Tem que ficar bem certinho assim, ó. Aí, essa partezinha aqui, esse excesso, vocês vão dobrar pra cá. Dobra essa. E dobra esse outro lado também. Assim. E passa um pezinho de máquina aqui. Tá? Foi o que eu fiz desse lado aqui já. Aí, feito isso, olha. Fica assim. Aí, só é fazer isso aqui, olha. E traz essa parte aqui pra cá. E traz essa parte aqui pra cá. E traz essa parte aqui pra cá. Mostro pra vocês. Vai ficar assim, olha. Olha, vocês vão dobrar aqui também, deixando até a metade. Olha. Essa dobra, vocês vão dobrar chegando aqui no meio. Tá? Deixa eu falar exatamente quanto é que vocês vão dobrar, que fica melhor, né, gente? Você vai dobrar aqui. Só conferir direitinho. Dois centímetros. Tá? Dois centímetros aqui, esses dois que nós medimos agora, dobra. Aí, dobrou, vem com ele até aqui. Cobrindo essa costura, um pouquinho. Tá? Nessa ocasião, a gente já vai colocar esse elástico. E aqui é só fazer uma costura por esse lado aqui, olha. Quando você coloca isso aqui, que ele, olha aqui, passa um pouco por cima da costura. Aí, você, quando costura nessa posição aqui, nessa parte da frente da máscara, sai direitinho aqui atrás a costura. Tá? Então, eu vou fazer isso. Vou fazer isso nas duas laterais e vou dar o nó, né, aqui, olha. Vem um por baixo, outro por cima. Olha, faço sempre assim. E escondo esse nó aqui dentro. Tá? Aí, a máscara vai estar pronta. Tá? Gente, olha que máscara linda. Olha aqui dentro. Olha, esse aqui, essa aqui é aquele tipo de máscara que deixa bem à vontade teu nariz e tua boca, tá? Pode caminhar com ela, pode falar bastante, né? Assim que ela não vai ficar molhando, né? Assim. Tá? Uma máscara bem bacana. Deixa eu medir aqui pra vocês. Olha. Deu. Deu. Um tamanho maior. 14 centímetros, não, 13 centímetros e meio. Tá? 14 centímetros e meio. E aqui na lateral, 6 centímetros. Agora eu vou colocar pra vocês verem como fica no rosto, tá? Então, gente, tá aqui a máscara, super confortável. Faça pra vocês, pros clientes de vocês. Olha que linda que ela ficou. Deixem seus comentários. Se cuidem. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo. Então, hoje é a melhor. Esse é o próximo vídeo. Obrigado.